Música Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área, com mais um vídeo de reação dos lutadores ao UFC 280 Vamos trazer aqui as reações para a luta do Charles Dubronx e também para o garfo que foi a luta do Shannon Miley contra o Peter Ian Vamos começar colocando na tela para vocês aqui os bônus de performance, bônus de luta da noite foi para o duelo entre Shannon Miley e também Peter Ian, cada um dos dois recebeu 50 mil dólares Bilal Mohamed, ele acabou nocauteando o Shambridge, também recebeu 50 mil dólares E o último bônus foi para o novo campeão do peso leve, Islam Makachev, que finalizou o Charles Dubronx, recebeu 50 mil dólares de bônus de performance da noite Vamos agora para as reações, bem vamos começar aqui com a publicação do Borrachinha, onde ele escreveu assim Eu disse a vocês, se referindo a luta do Charles Dubronx, será que o Borrachinha já adivinhava que o Dubronx seria finalizado aqui pelo Makachev? Bem, não sabemos né, mas ele fez essa publicação O Rafael dos Anjos escreveu assim lá no Twitter O cara que foge de mim agora é o campeão, parabéns Makachev Lembrando que o dos Anjos teve lutas marcadas contra o Makachev E a luta nunca saiu do papel, lesão de um lado, lesão do outro E agora o Makachev está com o cinturão Casey O'Neal, lutadora do UFC, ela fez essa publicação elogiando o Islam Makachev Droga, o Islam está muito bem essa noite, foi o que escreveu a Casey O'Neal O Brian Ortega, ele fez um pedido para o Norma Gomedov Khabib, me treine por favor, foi o que escreveu aqui o Brian Ortega Já que o pupilo do Khabib se tornou hoje campeão do UFC Também, Jamar Halil, parabenizou a performance aqui do novo campeão, abre aspas Grande atuação para o novo campeão, que grande momento para esta equipe Foi o que escreveu aqui o Jamar Halil Dan Hardy fez essa publicação, onde ele escreveu assim, dominante e muito impressionante Sobre a performance aqui do Islam Makachev Alexander Hakkic também parabenizou o novo campeão Uau, Makachev, por finalização, parabéns campeão, foi o que escreveu o Alexander Hakkic O Kamaru Usman fez essa publicação, onde ele colocou ali o novo campeão Tivemos também a publicação do Lerone Murphy, campeão por muito tempo, escreveu o Murphy Francis Enganu, eu vi ele chegando, foi o que escreveu o Enganu Kubi Swanson escreveu o seguinte Oliveira finalizado, esse esporte é selvagem e tão imprevisível Bem, tem algumas publicações dos lutadores sobre a luta do Charles Oliveira com o Islam Makachev Tivemos também algumas publicações dos lutadores sobre a luta do Peter Yang com o Shannon O'Malley Muita gente reclamou de roubo nessa luta Vou colocar na tela aí pra vocês algumas Jorge Masvidal, ele escreveu assim Os juízes em Abu Dhabi estão fodendo as carreiras Chris Wildman escreveu o seguinte Cara, Shug mostrou muita resistência e fez um grande trabalho Mas ele não venceu essa luta Dominique Reis, uau Falar sobre privilégio do UFC Isso está ficando fora de controle Se referindo aqui a vitória do Shannon O'Malley Que é um cara que o UFC tem um carinho todo especial Estão tentando transformar o O'Malley numa super estrela O Lando Vanatta pegou um pouquinho mais pesado Ele escreveu assim Este foi um dos maiores roubos que eu já vi Que merda de verdade Foi o que escreveu o Lando Vanatta Uraya Hall fez essa publicação Onde ele fala assim O que? De jeito nenhum Porra nenhuma Foi o que escreveu Uraya Hall Também Joey Canetti escreveu o seguinte Ligue para a polícia Ian foi roubado Foi o que colocou no Twitter aqui O Joey Canetti O Dan Hard fez essa publicação Onde ele fala assim Hum Não tenho tanta certeza Foi o que escreveu aqui O Dan Hard Ainda colocou pensamentos ali embaixo Terence McKinney Fez essa publicação Onde ele fala assim Sobre essa grande luta Parabéns ao Shane Alexander Hakit Que atuação de ambos os lutadores Luta da noite Michael Chiesa Os juízes estão lá apenas para quebrar o seu coração Quando você está em uma luta equilibrada É inevitável que você tenha que lidar com eles Foi o que escreveu o Michael Chiesa O Henry Cerrudo Pegou pesado O pior assalto Que eu já vi na história do UFC Espero que nosso esporte não vire boxe Foi o que escreveu aqui O Henry Cerrudo Está aí as publicações dos lutadores Concordam com o que eles falaram aqui Foi realmente um grande roubo Essa luta Segundo os sites especializados Vou pôr na tela para vocês Todos os sites 100% dos sites Deram vitória do Peter Ian Então realmente Tem algo de errado aqui nessa luta Comentem aqui embaixo Deixa o gostei Se inscreve no canal Já já eu volto Um grande abraço Até a próxima Tchau, tchau E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho